Salve, salve, rapaziada do Colecionador na Área! No vídeo de hoje a gente vai testar aqui todas as funções do Mega Everdrive Pro no Pioneer Laser Active. É um teste insano e é pela primeira vez no YouTube! Pela primeira vez no YouTube! Pioneer Laser Active vs Mega Everdrive Pro. Então, emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Nesse teste a gente vai testar aqui. O que a gente vai testar? Primeiramente, a gente testa aqui se ele roda Mega Drive. Mas é claro que ele vai rodar Mega Drive. É sem sombra de dúvidas isso, né? Mas é pra ficar bem completinho, né? Então aqui o primeiro jogo já entrou, que é o jogo Alliance Soldier de Mega Drive, né? Funcionando tudo certinho, né? Então, uma das funções pra baixo start já funciona. Você consegue voltar para o menu de jogos. Agora a gente vai testar, ver se ele consegue rodar Master System. A gente vai lá, vamos colocar aqui um joguinho bem família aqui, ó. Tem um Miracle World. Vamos ver se ele roda Master System nessa versão. Rodando Master System perfeitamente. A gente vai testar. Lembrando que não dá pra voltar pro menu, como pra baixo start e tal, né? Pra quem não sabe o que é o Pioneer Laser Active, tá perdido até agora. Eu vou deixar um card pra vocês verem o review completo do Pioneer Laser Active. Então a gente vem aqui, ó. A gente aperta ali no reset do Pioneer. Tá lembrando que ele também roda vários jogos diferenciados, né? Quais seriam esses, colecionador? Aí a gente vai descobrir agora, pai. Será que ele roda Game Gear? Rons de Game Gear convertidas para Master System? É, pai. Eu vou testar aqui um jogo tempo. Vamos lá atrás do jogo tempo. Cadê o tempo? Né? Cadê a letra T? Né? A gente vai lá embaixo aqui, ó. Tempo. Então a gente vai testar aqui uma versão. Vamos ver. Será que vai rodar? Ó! Funcionou! Jogos de Game Gear convertidos para Master System no Pioneer Laser Active. Então tá aí um teste insano. Né? Deixa eu ver. Aqui, apertou Start. Ah! Ele é bem próximo da versão do 32X. Colecionador, mas... Aqui, ó. O tempo funcionando aqui, ó. Pô, legal, né? Inclusive o gráfico dele é muito bonitinho para Game Gear, mano. É um jogo que se você não conhece, recomendo demais. Não dá para voltar com para baixo Start. Então a gente vem aqui e reseta mais uma vez, tá? Lembrando, se você é novo aqui no canal do colecionador, já se inscreve aí agora para dar essa força aí. Pô, mas se inscreve aí agora, borracha. Para dar essa força para nós aí, tem que ser agora. Então ajuda nós aí, pai! Você é maluco! A gente volta aqui, ó. Bom, a gente tem Nintendinho, MSU, CG1000, ColecoVision, MSX e vídeos, né? Para a gente reproduzir. Então para cada uma dessas eu vou estar falando um pouquinho das especificações de cada ROM. Primeiro vamos aqui em Nintendinho. Aqui está o Everdrive perfeito do Nintendinho. A gente entra aqui. Vamos pegar o jogo Contra. Porque eu gosto do jogo Contra. Porque é o jogo Contra. Cadê? Contra, Contra. Tem Contra fora. Aqui, ó. Contra. Vamos ver se funciona o jogo do Contra. Não roda Nintendinho. E agora, colecionador? Vamos dar um reset. Vamos tentar uma outra ROM. Deixa eu ver aqui um outro jogo que é bem conhecido. Quer ver? California Games, do Nintendinho. Vamos ver se vai rodar. Não rodou California Games, do Nintendinho. Vamos testar mais um outro jogo, tá? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui com a letra S, né? Se não funcionou o jogo simples, né? O que dirá do poderoso Super Mario Bros. 3, pai? Ajuda nós aí, pai! Nintendinho não funcionou. Então, o Nintendinho não consegue ser reproduzido no Pioneer Laser Active pelo Mega Everdrive Pro. Lembrando que é só o Everdrive Pro que consegue rodar a Nintendinho atualmente. Então, o Nintendinho não consegue rodar lá. E emoções fortes podemos sentir aqui agora, né? Então, a gente volta aqui, ó. E a gente vai agora, né? Para as MSUs, né? Bom, antes de eu chegar nas MSUs, eu gostaria de citar aqui que tem a CG1000. ROMs de CG1000, elas não funcionam no Everdrive Pro. Só no Mega SD da Terra Owner. Mas, estamos aguardando uma atualização do Crix. Tanto é que eu já fiz uma separaçãozinha perfeita dela. Deixei ela aqui, né? Só na guarda, na contenção. Então, não adianta testar ela. Coleco Vision também não roda no Mega Everdrive Pro. Mas, no seu concorrente Mega SD, roda perfeitamente. Também estamos aguardando uma atualização, né? Futuramente, né? E aí, tem as novidades e tem as MSU. As MSU são... Perdão, MSU não. As MSX. As ROMs de MSX são ROMs de MSX convertidas para Master System, tá? Essas ROMs, elas não rodam no Mega Drive, tá? Então, elas só vão rodar no Master System, no Everdrive de Master System. Por que o Mega Drive não consegue rodar, eu não sei. Então, o teste também está aqui. Como vocês podem ver, não rodou. E agora, a gente resta duas... Restam duas... Dois testes para a gente fazer, tá? Eu vou deixar mais um card para vocês irem acompanhando aqui as atividades aqui do canal do colecionador. Que a gente está sempre trazendo uns testes muito loucos, assim. Uns Mega Drive diferentes, né? E emoções fortes, né? E é claro, a gente chega aqui, ó. Vamos em MSU, né? As MSU, pai... Aqui é pancada, né? A gente tem o quê aqui, ó? Tem bastante coisinha, mano. Tem coisinha demais, pai. Tem uma Street Shop Rage. Tem, ó... Tem Roadrunner. Vamos testar o Roadrunner aqui, ó. Vamos ver se funciona. Opa! Está dando conflito com... Com o quê? Eu olhei aqui para cá porque... Está aqui conflito aqui, não. Espera aí, ó. É ROM em conflito com o Mega CD ADD1. Ou seja, né? O Pioneer Laser Activa, ele também é um Sega CD. Então ele está dando conflito com ele mesmo. Na hora que eu fico olhando para o meu Mega CD aqui, porque geralmente quando eu estou jogando dá conflito, né? E aí ele não vai funcionar. Então, quer ver, ó? Todas as ROMs que eu colocar, ele vai dar conflito com o Mega SD... O Mega... O Pioneer vai dar um conflito com o Sega CD. Vai dizer que tem um Sega CD ali e ele não consegue reproduzir as MSUs. A mesma coisa é desse console. Porque assim, quando você liga aqui o EverDrive Pro e você vai rodar uma MSU, ele já vai dizer que já existe um Mega CD aqui. Então, por causa disso, ele não vai rodar. E é o que está acontecendo ali agora. Então, ele não vai rodar em emoções fortes, né? Não tem o que fazer. E agora a gente vai reproduzir vídeos. Lembrando que só o Mega EverDrive Pro consegue reproduzir vídeos. A gente chega aqui, ó. A gente vai na pasta Players, né? E temos vários vídeos. Eu tenho aqui alguns videozinhos aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A série... É aqui, ó. É a série Hackers do colecionador, que é a vinheta aqui do canal. Vamos ver. Será que ela vai reproduzir? A série... Me consuma! Olha aí, gente. Então, funcionou a vinheta do colecionador. Mano, vamos colocar aqui uma outra intro aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Então, no nosso saldo final, o que a gente encontrou, o que a gente deduziu é que o Mega EverDrive Pro, ele tem os seus prós e tem os seus contras. Mas, na verdade, não é nem ele, né? Ele trabalha com o hardware original. E a gente está testando um Pioneer Laser Active, que ele é um clone do Mega Drive, né? Porque não é um Mega Drive, mas, tipo assim, ele tem tudo que um Mega Drive precisa, né? E, então, qual que é o nosso saldo final, né? Lembrando que 32X não dá para testar, porque não tem como colocar os cabos de 32X. E eu falei isso no meu último vídeo, né? Que é o Pioneer Laser Active versus acessórios da Tectoy, que eu tentei colocar um 32X ali. Então, Mega Drive roda... Mega Drive roda, 32X não roda. Sega CD. Hum, nós não testamos Sega CD, né, pai? Vamos testar Sega CD? Ô, borracha, agora é a hora. Vamos testar aqui, ó, um Sonic. Deixa eu ver, Sonic nós vamos testar. Vamos testar um Sonic. Vamos testar um Sonic. Então, sem mais delongas, a gente testa aqui, ó, Sonic CD. Ele está dando conflito aqui com o Sega CD. Ele já está dizendo que tem um Sega CD, ou seja, no, ó, Shining Inforcer CD. Ele não vai reproduzir, porque ele está dizendo que tem um Mega CD conectado na situação. Vamos rodar jogos de Mega CD. A gente testou Sonic CD, agora Mega CD, que é japonês. Também não vai funcionar nenhum jogo, tá? Diz que está em conflito, que já existe um Sega CD em operação. Por isso, o Mega Drive Pro não consegue reproduzir Sega CD. Então, o nosso saldo final, Mega Drive rodou. 32X não tem como conectar ele, tá? Então, não vai rodar. Sega CD não consegue rodar. Master System funcionou perfeitamente. Game Gear convertido para Master funcionou perfeitamente. Nintendinho não funcionou. MSU não funcionou, né? E os vídeos, que essa daqui foi o que mais me surpreendeu. Rodou vídeos no Mega Ever Drive Pro, né? E MSX já não funciona mesmo, né? Então, fica aí o nosso saldo final. E aí, você curtiu o Mega Ever Drive Pro? Então, já deixa no comentário qual foi a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Me consuma! Para mais testes de qualidade, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. E veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!